O time no gol! Passa a bandeira do Brasil! Porque aqui o Brasil para e a Roseta pega! Alô, meu povo! Alô, eu quero lá! Boa noite a todos vocês! Abrindo a porteira pra vocês, deu o start! Começou a escobera! Olá! Vai tomando! Vai preparar as quatro anaberegrinas! Canalizava, com bat 크am e seu milagre!